Boa noite! A TVE e a Rádio FM Cultura dão início hoje a uma série de três debates com os candidatos das eleições majoritárias no Estado. Recebemos hoje os oito candidatos que concorrem ao cargo de vice-governador. Participam do debate os candidatos. Candidato Roberto Vilodri, do PMN. Candidato Hermes Souza, do PRTB. Candidato Flávio Gomes, da coligação O Rio Grande Merece Mais. Candidata Abigail Pereira, da Unidade Popular pelo Rio Grande. Candidata Gabi Tolotti, pela frente de esquerda. Também presente no estúdio, o candidato Nubem Medeiros, do PCB. O candidato Cassiá Carpes, da coligação Esperança, que une o Rio Grande. E o candidato José Paulo Cairoli, pela coligação O Novo Caminho para o Rio Grande. Lembramos que este programa é transmitido ao vivo pela Rádio FM Cultura no 107,7 do seu rádio. E pela internet, através do site www.tve.com.br. Acompanhe também o nosso debate pelas redes sociais e participe pelo Facebook, nas páginas TVE Pública RS e FM Cultura 107,7. E também pelo Twitter, TVE Underline RS e FM Underline Cultura, usando as hashtags Política Muda Sua Vida e Debates TVE. O debate terá cerca de duas horas de duração e será dividido em quatro blocos. Vamos acompanhar as regras deste primeiro bloco. Neste primeiro bloco, será realizada uma rodada de perguntas entre os candidatos, de escolha livre, tanto de quem responde quanto do tema da pergunta. Um sorteio define quem abre a rodada. O candidato escolhe quem responde a sua pergunta. Todos terão um minuto para a pergunta, um minuto e trinta segundos para a resposta, um minuto de réplica e trinta segundos de réplica. O candidato que fez a primeira pergunta será o último a responder nessa rodada. E o candidato que respondeu é o próximo a questionar. Ele ou ela também escolhe quem responde, garantindo assim que todos perguntem e respondam apenas uma vez. As regras do debate e a posição dos candidatos no estúdio foram previamente acordadas com as assessorias das coligações e dos partidos. O candidato que se sentir ofendido poderá solicitar direito de resposta durante o programa. O pedido será avaliado por uma comissão composta por um representante jurídico da Fundação Piratini e pelos especialistas da área jurídica, Pedro Antônio Rosso e Samuel Aguiar da Cunha. Vamos então agora ao sorteio de qual candidato abre a rodada de perguntas. E o candidato que abre esta rodada de perguntas é o candidato Hermes Souza. Candidato, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Antes disso, lembrando, quem o senhor escolhe? Eu escolho o Cassiá. Então, candidato, lembrando, o senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Cassiá, como é de costume, em todas as campanhas políticas, essa é a primeira campanha que eu participo para a eleição majoritária, nós estamos vendo o povo gaúcho sendo bombardeado com mentiras. E parece que os candidatos que querem permanecer no poder pintam o nosso Estado como um paraíso. Eu moro na região norte, na cidade de Passo Fundo, e ando nas estradas da região, e vou te dizer uma coisa, são estradas de morte. Tem candidato, inclusive, que já se elegeu duas, três vezes, duplicando a estrada Passo Fundo-Casca. Essa estrada já foi duplicada umas duas vezes, e agora vai ser duplicada pela terceira vez. Mas continua pistas simples e matando gente. Qual seria a sua posição quanto às estradas gaúchas? O candidato Cassiá Carpes tem um minuto e meio para a resposta. Bom, eu agradeço a pergunta. A questão é competência e eficiência. Nós, inclusive, na Assembleia, aprovamos a GR, porque nós entendíamos que o Estado poderia resolver essas questões. Lamentavelmente, a GR, em alguns aspectos, está funcionando, mas, principalmente, hoje, equivocadamente, o governo remete ao governo federal mais de 23 milhões. Ou seja, está pagando imposto e não paga para os prefeitos. Consequentemente, não conseguiu recuperar as nossas estradas. Terminou com hospedagem, que também nós concordamos, exageradamente, mas não conseguiu fazer, efetivamente, aquela composição de recuperação das estradas. Para ter uma ideia, Hermes, Santa Catarina, nosso vizinho, tem todas as estradas, todos os acessos asfálticos, completos, todos os municípios. Quando este governo assumiu, com 104, prometeu fazer os 104 acessos asfálticos. Não conseguiu 60. Portanto, nós vamos ter que completar depois. O Rio Grande está muito aquém da expectativa de um governo que possa ser eficiente e que possa resolver essas questões na nossa estrada do Rio Grande do Sul. Nesse aspecto, eu entendo que nós devemos mudar o sistema, não mudar a EGR. A EGR nós temos que mandar uma nova composição dela para a Assembleia, para que nós possamos corrigir esse detalhe. Está pagando para o governo federal. Tempo esgotado, o candidato Hermes Souza. Um minuto para a réplica. Não se admite mais ver pessoas, trabalhadores morrendo em nossas estradas por causa de estradas mal feitas, superfaturadas, cheias de buraco. Não se aguenta mais isso. Se o governador desse partido teve quatro anos, não fez nada, teve mais quatro anteriormente, não fez nada, está na hora de mudar. A EGR precisa ser parte do Dyer. Nós não podemos tirar os pedágios da iniciativa privada, que pelo menos tinha assistência aos motoristas nas estradas, passar para o Estado e as nossas estradas ficarem abandonadas e continuar matando gente. Também as propostas mentirosas, as promessas de mentirinhas para ganhar votos nas nossas regiões, deve acabar, né gente? Povo, vamos acordar. Vamos parar de escutar mentiras. Vamos analisar as propostas. Nós temos aqui um programa de governo. O PRTB formalizou um programa de governo e nós vamos acabar com o superfaturamento nas obras. Tempo esgotado. O candidato Cassiá Carpes tem 30 segundos para a réplica. Bom, acho que tem razão. A EGR tem que ser modificada. Nós devemos mandar um projeto à casa para correção. Ela está pagando para o governo federal. Isso é lamentável. Quando poderia ficar esse dinheiro aqui para investimento e melhorar as nossas estradas. Eu entendo que o Rio Grande merece o melhor comportamento do governo. Isso é falta de eficiência. um governo que prometeu e está quebrando o IP. O IP não atende, por exemplo, na saúde e nos hospitais. Os médicos não estão assumindo mais. Tempo esgotado. O candidato Cassiá Carpes, quem você escolhe para responder? Eu escolho o Roberto. Gostaria de saber que o Roberto... Só um instante, candidato. Relembrando, o senhor tem um minuto para a pergunta. Eu gostaria, Roberto, de falar sobre gestão. O governo atual considera que alguns candidatos não têm experiência para governar. E, consequentemente, a experiência não quer dizer competência. Eu vejo muitos experientes que, inclusive, estão presos na Papuda, em Belo Horizonte. E que se diziam experientes. E que, naturalmente, trouxeram esses escandos para o Brasil. Eu, quando peguei a Secretaria de Obras de Porto Alegre, eu também não tinha experiência. Depois eu fiz gestão. Eu consegui concluir a terceira perimetral. E o PT não conseguiu concluir. Nós aprovamos na Câmara de Vereadores, porque eu fui vereador até empréstimo do DEMAI, para salvar a Prefeitura. Então, eu entendo que gestão tem que ter seriedade. Não adianta a pessoa ter experiência. Tem que ser competente, ter seriedade, e não prometer e não cumprir. Então, eu gostaria de perguntar... Tempo esgotado. O candidato, o candidato Roberto Vilodri, tem um minuto e meio para a resposta, candidato. Bom, primeiramente, boa noite a todos os gaúchos que estão nos assistindo. E, a respeito da pergunta do nosso candidato Cassiá, dizer que eu, Roberto Vilodri, vejo hoje um bom gestor, que seria o cargo de um governador, ou de um vice-governador, como um técnico de um time. Por exemplo, o técnico não precisa correr um campo em 30 segundos como um jogador de elite. Ele precisa saber realmente quem colocar para correr esse campo durante esses 30 segundos. Então, nós do PMM temos essa visão. No momento em que realmente o povo que está nos assistindo acreditar realmente que nós temos a capacidade de fazer uma boa gestão, nós temos sim uma equipe qualificada, uma equipe técnica para gerar o nosso Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2015, em todas as áreas. Na área da educação, não adianta eu, Roberto, pegar um CC e pôr na ponta ali e dizer que ele é o melhor. Quem tem que escolher é sim a classe da parte interessada. Não adianta eu, Roberto, na parte da educação, querer botar um técnico em informática lá, só porque é meu amigo. Vai ser colocada uma pessoa responsável, altamente qualificada nessa área para fazer uma boa gestão. Eu, junto com o PMM, temos essa noção de política, que tem que ser feita por técnicos e, em momento algum, por CCs. Essa história de amigo meu, um conhecido, no PMM não existe. Tempo esgotado. O candidato Cassiacarpis tem um minuto para a sua réplica. Roberto, só para ter noção, isso aqui é do Poder Executivo. Nós temos 6.266 comissionados, entre CCs, G, FG, AS, no total. Ou seja, esse governo aumentou mil pessoas em relação ao outro governo. São pessoas que são comissionadas, que atingem 10.978.930. Na mesma linha, diárias. Aumentou 104% de diárias. Ou seja, em 2013, 108.936.047 em diárias. Quer mais? Isso tudo do Poder Executivo. Publicidade. Em 2013, 73.140.000. Aumentou 160% a publicidade. Isso aqui é tudo tirado do governo. Por isso que eu trouxe documentos, porque o deputado tem que ter documentos. Então, a gestão que se faz é gastar mais. Tempo escotado, candidato. Candidato Roberto Vilodri, 30 segundos para a réplica. Candidato Cassiá, isso prova que o nosso atual governo, que hoje está aí querendo fazer a sua própria reeleição, não está conseguindo, com os recursos que existem, governar o nosso Estado. E com certeza é preciso que pessoas com reais interesse de fazer um governo, não político, mas um governo técnico, onde realmente a gente não precise mostrar na mídia o que de bom a gente está fazendo. Eu nunca vi um governo onde precisa provar... Tempo escotado o candidato?